O professor está com os teus alunos aí. Quer dar uma palavrinha? Está vendo. Bozinha. O professor não abraça a te falar, mas o professor não vai se falar. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Reginaldo Tupinambá. Eu sou professor da rede principal de Canoas. E eu agradeço a cada um e cada uma que teve a fala hoje aqui. Porque eu tenho certeza que para os meus alunos vai ser bem mais interessante essa manhã aqui com vocês do que eles estarem me aturando na sala de aula falando de gramática. Mas eu não falo só de gramática com eles. Eu sou professor de língua portuguesa. Mas nós temos um grupo de teatro. Ou melhor, dois grupos de teatro que estão me apresentando aqui. Eu da Escola Assis Brasil e da Escola Rio Grande do Sul. A minha percussão daqui. Tenho certeza que eles não vão esquecer o momento de hoje, dessa manhã. Se Deus quiser, a tarde também, que o Papai Santo está nos agraciando. Então, eu gostaria de, no dia que antecede, no dia do professor, agradecer a cada palavra relacionada à cultura e à percussão. Não só municipal, estadual, percussão internacional. Viva o bandeiro, viva o professor. E aí Aplausos 28, 27, 29, 22, 28, 17, 19, 20, 20, 20 Qual é o número que você vai ganhar escolhido? Cinquenta e cinco. Aqui uma seta. Cinco nove. Cinco. 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 Ah, eu vou soltar. Vamos falar. Beleza. O que é que tem? o número de 0 a 100 80 80 já foi olha lá o filho 26 27, 9 hoje já falaram que deu na trave 27, 47 11, 14 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 Entra de novo o que ele já tem Oito 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 No Dove 一 dos Vou ver? Sim. Isto é esse. E tem 4 que fez. Um competido é esse. 5. Como é que faz? 5. 7. Um competido é esse. Ah! 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 É isso aí! Pessoal vai buscar outra palação de Valeu Outros comparam que ele toca um pouquinho mais claims! Tem uma dizção assim... Às 15h a gente se encontra aqui! AÔ! Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.